Isso aí são coisas que foram apreendidas junto com oito garimpeiros. Digamos assim que são funcionários, né, do garimpeiro maior. A gente sabe que esse pessoal trabalha e leva dinheiro pro grandão. Mas os pequenos estão presos. E não tenham dúvidas, não tenham dúvidas que a polícia chegará ao grandão. Branquinho? É isso mesmo, Silvia. Quando a polícia chegou ali no local, naquele ponto do Rio Corumbá, eles tinham ali uma base deles. Alguns tentaram, inclusive, pular na água e fugir. E a polícia fez o cerco total ali e conseguiu prender os oito. Além dos materiais aqui que foram apreendidos e vão servir como prova, né, dessa garimpagem, tem também droga. A gente encontra aqui, ó, substância análoga à maconha. Tinha drogas, celulares, balança de precisão. Todo esse aparato aqui também para a mineração. E eu estava conversando aqui com o capitão Danilo. Uma curiosidade. A maior parte desses homens, capitão, não é aqui do estado de Goiás? Como é que é? Positivo. Ao verificar os antecedentes criminais, né, foi verificado que a maioria deles não pertence ao estado de Goiás. Temos aqui conduzidos que é do estado de Rondônia, de Mato Grosso, de Tocantins e do Amazonas. Olha só, então ali, Amazonas, Rondônia, né, região norte, Tocantins também região norte, Mato Grosso aqui do centro-oeste. Mas esse pessoal vem de fora, provavelmente eles fazem parte de algum grupo, provavelmente eles têm algum chefe, algum patrão ou não? Sim, por trás da prática ilegal do garimpo, né, há as pessoas que financiam, né, o garimpo ilegal. Quem estão ali nas balsas são pessoas que arriscam a vida, né, são pessoas de baixa renda, mas há sempre um financiador, assim como no tráfico de drogas, né. O grande financia os pequenos. E esses conduzidos, né, têm a consciência da prática ilegal do crime que eles estão cometendo, até porque ao visualizarem as equipes náuticas, né, do batalhão ambiental, e alguns deles tentaram ainda pular o rio, mas foram cercados pelas equipes de patrulha náutica e contidos, e nesse momento, conduzidos e apresentados na Polícia Federal. Resistência de parte violenta não aconteceu, não? Não, não houve, né, mas caso algum deles conseguisse chegar à margem do rio, com certeza iria se omisear, e a possibilidade de conseguir sair do cerco policial seria grande. Porém, a Polícia Militar agiu rápido e conseguiu pegar todos eles. A gente vê aqui, Silvia, uma equipe muito bem estruturada, o pessoal do batalhão ambiental, o pessoal fortemente armado, toda a estrutura aqui também de viaturas, de barcos, para o pessoal realmente fechar o cerco, que foi o que eles fizeram ali. Mas eu sei que também vocês têm utilizado a questão da tecnologia, né, porque são áreas de difícil acesso, difícil contato visual, então vocês também têm utilizado essas tecnologias para conseguir chegar e dar o bote certo. Sim, uma operação dessa magnitude, usando todo esse aparato de policiais e equipamentos, antes das nossas ações de operações náuticas, nós levamos drones, fazemos serviço de levantamento de informações, né, e, portanto, essa operação, nessa operação nós utilizamos tantas equipes de patrulha náutica, né, que cercaram os indivíduos por rio, e também equipes terrestres, né, portanto, quem conseguisse chegar às margens do rio, também estava cercado por equipes terrestres do batalhão ambiental do comando de operações de cerrado. Obrigado, capitão Danilo Duarte, o pessoal do batalhão ambiental, todo mundo envolvido nessa operação. Agora os policiais ficam aqui, porque o registro vai ser feito aqui na Polícia Federal, e aí a gente registrou aqui, mostrou para vocês todos os momentos dessa operação contra o garimpo ilegal aqui em Goiás. Silvia? Você foi ligeira, enfim, você estava do outro lado da rua aí, e você conseguiu correr para pegar os policiais chegando. Parabéns, Branquinho, pela sua participação, agradeço demais, primeiramente, por ter dado essa confiança ao Cidade Alerta e trazer essa notícia com exclusividade aqui no nosso humilde programa. Muito obrigado.